O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira a criação da Política Nacional de Educação Digital. A proposta, que segue agora para o Senado, traz ações para ampliar o acesso à tecnologia em cinco frentes. Inclusão digital, educação digital, capacitação, especialização digital e pesquisa digital. Nós ainda temos como principal instrumento do trabalho na maioria das escolas brasileiras, principalmente as públicas, o profissional da área da educação e o quadro negro. Nós queremos muito mais. Nós queremos fazer com que esse profissional venha a ter as habilidades necessárias para que a tecnologia venha a ser um instrumento de cocriação de conhecimento. Na sessão, os deputados aprovaram também o projeto que autoriza o governo brasileiro a doar ao Uruguai 21 viaturas blindadas, acordo com Israel sobre intercâmbio de informações sigilosas e o projeto que escreve o nome do imperial marinheiro Marcílio Dias no livro dos heróis e heroínas da pátria. As matérias seguem agora para o Senado.